Boa tarde, fiel. Chegamos. Tarde, mas chegamos. Bora falar de Corinthians? Vamos falar de Corinthians sim. E hoje, olha, a gente vai aproveitar e falar um pouco mais, né? Ricardo Goulart, Ricardo Goulart no Corinthians, será? Bom, esse vídeo aqui também tem um oferecimento da OneBet, né? Quem conhece OneBet.com, só colocar lá, entrar lá, vou deixar aqui o link da descrição do vídeo. Lembrando, hein? Lembrando, entrando com código marcão, marcão, vocês terão o dobro de chances de aposta. Como funciona? Se você apostar cinquenta reais pra fazer de aposta, você terá cem reais. E aí, você poderá apostar nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, né? Poderá apostar nos jogos que tem aí na Champions League, na NBA, enfim, né? O importante é ser pé quente, acertar o placar, resultado, quem fez o gol, quem ganhou o jogo. Vamos ver se você é pé quente? OneBet.com, parceiro aqui do nosso canal. Vai lá, coloca o código marcão, o link tá na descrição do vídeo. Aproveite, boa sorte, se ganhar, me convida pro churrasco, beleza? OneBet.com. Legal? Obrigado, rapaziada do XBet. Bom, é, o que falar de Corinthians hoje, né? Bora lá? Bom, é o seguinte, é, há três semanas atrás, nós fizemos um vídeo e aí eu vou sair em defesa do meu amigo capitão corinthiano também, que também fez o vídeo. E nós, eh, relatamos que Ricardo Goulart estava livre no mercado. E fizemos uma enquete, né? Uma pergunta, o que vocês acham? Ricardo Goulart no Corinthians? Daria certo, não daria? É um bom nome, não é? Atacante de trinta anos, que começou no Santo André, passou pelo Cruzeiro, virou astro na China, veio pro Palmeiras, não teve uma boa passagem, teve várias contusões, voltou pra China e agora tá livre no mercado. É um bom nome, é, é o atacante que a Fiel gostaria de ver? E aí? Bom, nós só fizemos essa, esse vídeo e explicamos o porquê na época. Olha, o Ricardo Goulart se enquadra, né? No, 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 no projeto, que é um jogador que Corinthians procura, jogador sem vínculo com clube nenhum, não precisa pagar multa recisória, se acertar salários e e luvas, né? O jogador pode fechar um contrato, o Corinthians não tem grana pra pagar multas recisórias, explicamos tudo isso. Passou. Ah, há uns dez dias atrás, mais ou menos, eu refiz um novo vídeo, eu fiz um novo vídeo, porque eu recebi uma, a seguinte informação. O Paulo Pitombeira, isso já não é mais novidade pra ninguém, né? É, é, é o mesmo agente do Roger Guedes, do João Pedro, do Fábio Santos, do Carine, entre outros jogadores que estão também no Corinthians. E pessoas que trabalham próximo ao Pitombeira, passou pra mim a seguinte informação. Ó, é, o Ricardo Goulart será oferecido ao Corinthians. Ricardo Goulart será oferecido ao Corinthians, tá? Na verdade, é o primeiro clube que o Pitombeira irá oferecer o atleta é ao Corinthians. Porque o Pitombeira sabe da necessidade do clube e um ótimo trâmite, né? Que o empresário tem dentro do clube, tá? Tem uma ótima relação com a diretoria corintiana. Então, o Ricardo Goulart será oferecido ao Corinthians, tá? E nós trouxemos essa informação. Aí depois a pessoa falou, olha, é muito provável, tá? Vamos aguardar. Mas, pelo que a gente ouviu dizer aqui, o Ricardo Goulart será oferecido ao Corinthians. E eu trouxe informação, o pessoal me chamou de mentiroso, chamou de fake, e era tudo, não tinha nada de Ricardo Goulart no Corinthians, e blá, 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 blá. Ontem, né, como vocês sabem, o jornalista Flávio Prato, a quem eu critico muito por vários motivos, mas, né, um cara com 30 anos de carreira, acho que não ia plantar um fake news, né? Nem aqueles que falam que tudo é exclusivo deles não podiam falar isso. Porque eu tô por aqui, pessoal. É, soltou a informação, né, que Ricardo Goulart está 90% acertado com o Corinthians. O Paulo Pitombeira, tá? Ele, ele, ele falou com, com o Sereto e parece com o Vessone também. Negou a negociação. O Corinthians, por sua vez, negou a negociação. Mas, vale lembrar que o Duílio negou também a negociação com o Roger Guedes, negou, negou, negava a negociação com o Renato Augusto, negou a negociação com Juliano, negou a negociação com, com o William. Sempre dizia o seguinte, não, olha, não há negociação nenhuma. Se o atleta um dia fica livre no mercado, pode ser que venhamos a estar, a ter uma conversa, mas o momento não tem nada de William no Corinthians, não tem nada de Guedes no Corinthians. E ele sempre negou. Desmentiu todas as negociações. No final, todos eles vieram ao Parque São Jorge, né? Vale a pena lembrar disso. E nós também avisamos que o Roger Guedes jogava um mês antes, nós avisamos aqui que o Roger Guedes seria atleta do Corinthians, né? E a informação é do Edu, no canal Corre Corintiano. E aí? Como o capitão tinha falado do William lá em maio ainda, né? Bom, é só para lembrar. Então, existe alguma coisa, existe aí. Tem canais por aí que adoram desmentir as pessoas, né? Eu acho ridículo isso, que se julga os donos da verdade, né? Ah, não tem nada, é tudo mentira, é tudo mentira. No outro dia o cara tá fazendo o vídeo, né? Então, isso é patifaria o nome disso. E eu tô do saco cheio desses caras, mano. E deixa eu só falar uma coisa. Tem vídeo aí de canal falando que tudo é os caras que falam, né? A gente não fala nada. Quando é o cara que fala, os caras falam, é porque é verdade. Quando a gente fala, é mentira. Quando eu falei do Douglas Costa, saiu até no site também hoje, que o staff do jogador estaria muito interessado, sim, em trazer o Douglas Costa para o Corinthians, né? Nós falamos que se o Grêmio cair, o Grêmio irá abrir mão de N jogadores caros, por não vai ter condição de segurar a folha de pagamento. E os empresários, o jogador, poderiam sim, fazer um caminho para o Douglas Costa vir ao Corinthians. Mas em momento algum, falei que já existia negociação. E já foram falar que era mentira, papapá, papapá, papapá. Sobre o Cavani, eu e o capitão corinthiano deixamos claro que é um sonho do Duílio. Tanto que quando o Cavani estava no PSG, ele foi consultar, ele mesmo não teve uma maneira antes disso, foi consultar ele e o Neymar, para ver a situação que o Neymar estava brigado lá, né? Parece que eu segui um empréstimo. Ele falou, meu, eu tinha um não, eu fui lá. Ele nunca escondeu a adminação pelo Cavani, mas eu não disse que havia negociação. Assim como o sonho da Leila até o Cavani no Palmeiras. O staff do jogador já falou o seguinte, o Cavani olha para o Brasil e pensa, se um dia tiver que jogar no Brasil, jogar ele no Flamengo ou no Corinthians. Mas nunca falei que havia negociação. Nós explicamos que é um sonho do presidente. Aí já vieram uns canais aí falando, é que é tudo mentira. Eu falo a verdade, é fake, eu falo. O problema é, não precisa ser jornalista para saber de Corinthians, entendeu? Nós não somos jornalistas, nem eu, meu amigo capitão corintiano. Mas nós antevemos algumas coisas porque conversamos com várias pessoas lá dentro. Estamos em grupos de conselheiros, falamos com conselheiros, falamos com pessoas de dentro do clube, né? Tem alguns staffs, alguns jogadores que a gente conhece, algumas pessoas que nos dão algumas informações. Não precisa ser jornalista, irmão. Mas eu vou falar uma coisa para você. Muito me surpreende, né? Pessoas que têm formação superior, né? Não conseguem entender uma descrição de um vídeo ou interpretar uma frase. Porcaria essas faculdades, né? Mas fazer o quê? Vamos deixar isso para lá. Eu só estou recapitulando nesse assunto com vocês para deixar bem claro a nossa posição. Outro detalhe, o Ricardo Goulart ainda não é atleta do Corinthians, tá? Segundo Flávio Prado, o atleta tem 90% de possibilidade de jogar no Corinthians. Eu não tenho, volto a dizer, essa informação se está 90% adiantada a negociação. Realmente eu não tenho. O que eu tenho, que eu tive de informação, eu não consegui conversar com a pessoa que eu conheço lá de dentro, é que ele seria oferecido ao Corinthians. E havia uma grande possibilidade de acontecer Ricardo Goulart no Corinthians. Só. Depois eu não consegui falar com a pessoa. Então assim, eu estou aguardando o retorno dessa pessoa, tá ok? É, pra que ele me fale, ó, Marcão, tá assim, tá assado, vamos aguardar. É, na mesma forma que eles iam me falando do Roger Guedes, né? A gente, a gente sabia, sabia até as viagens que o Roger Guedes fazia. Então a gente está esperando aí pra poder falar alguma coisa mais com exatidão. Eu posso garantir a vocês que, de fato, existe sim essa questão Ricardo Goulart e Corinthians, tá? Eu não tenho ainda a dimensão de qual percentual está. Eu não consegui falar com o pessoal hoje, mas é fato a questão Ricardo Goulart no Corinthians, é aguardar. É um nome que agrada? Aí é uma outra história. Eu, particularmente, não iria atrás do Ricardo Goulart. Não é um nove de ofício, é um jogador mais beira de gramado, pode até fazer a função do nove, mas não é um nove, nove de fato. Teve vários problemas de contusão, eu não sei como que está nesse momento a questão física do atleta. Já tem 30 anos, né? Eu acho que o Corinthians precisa rejuvenescer um pouco o elenco. Eu acho que o Rafael Navarro, Renato Kaiser, algum jogador, o Mikael do esporte, são jovens valores aí que o Corinthians deveria estar observando, né? E vamos também dar um pouquinho de rodagem pro Mantuan. Vamos aguardar, vamos aguardar o desenrolar dessa questão. Neste momento, eu não tenho esse percentual irmão, irmão, volto a dizer. Mas estamos aí buscando informações pra trazer pra vocês. Legal? Então é isso aí, Fiel. E vai lá conhecer o nosso site, marcandafiel.com.br. Tamo junto e a noite tem live e vai Corinthians. Valeu. Forte abraço a todos. Tchau. Tchau. Tchau.